Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, acho que a Vivi já falou um pouco do meu background aí, vim de mercado de internet, de mídia, e é um prazer para mim estar aqui hoje dividindo um pouquinho com vocês um pouco daquilo que a gente vai conhecendo pelo caminho. Falar um pouquinho do contexto primeiro, o mercado investimento que tem no Brasil, em 2015, a gente está falando de um volume de investimento de 165 bilhões de dólares, isso é um crescimento, apesar da nossa crise econômica, é um crescimento de 5% em relação ao ano passado, e uma fatia desses 165 bilhões de dólares, certamente somos nós aqui do mercado de e-commerce que estamos investindo. Agora, como saber que eu estou colocando esse meu suado dinheiro naquilo que vai mais agregar valor para a venda, naquilo que vai mais gerar valor para o meu negócio? Um pouco disso que eu quero tentar responder aqui hoje, falando de uma metodologia que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, e ela é muito baseada em gestão. Vou ficar um pouco mais do lado da gestão do que do lado da operação aqui. O que acontece? Muita gente que já teve oportunidade de trabalhar perto de TI, entende que a visão que se tem de TI, para muitas empresas ainda no Brasil, ela é uma visão ainda um pouco clássica. Imagina que você vai levantar um prédio, você usa metodologias tradicionais, conhecidas e clássicas para a construção civil. E aí o que acaba acontecendo é que quando a gente pensa em TI, muitas vezes a gente pensa naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue visualizar. Agora, meu Deus, e quando eu estou falando de software? Eu estou falando aqui de, em operações a gente vai pensar em data center, eu vou pensar em rede, eu vou pensar em infraestrutura. Agora, quando eu penso em software, o software, gente, de certa forma, é aquilo que faz o nosso negócio ser o que ele é. Aquele ezinho na frente do e-commerce é software. E aí, o modelo clássico de gestão, a área de negócios, ela simplesmente solicita e TI atende. São dois departamentos separados, são coisas que não trabalham juntas. Agora, e quando eu caio no ezinho do e-commerce? E quando eu tenho que trabalhar junto? Bom, para quem conhece um pouco mais aí de TI, vai ficar fácil enxergar dois modelos bem diferentes que existem de gestão. Um deles é chamado de cascata ou waterfall, esse modelo, ele é clássico também de gestão de projetos, e ele me diz que eu preciso especificar muito, eu preciso trabalhar muito num briefing, e eu preciso entregar esse briefing para uma fábrica de software, essa fábrica de software lá na frente, me devolve aquilo que eu pedi, e aí o desastre acontece. Porque sempre tem um monte de coisa para fazer. Adoro aquela piada que diz que software é aquilo que a gente xinga, hardware é aquilo que a gente chuta. No fundo, no fundo, TI, para muita gente que opera negócios, para que ingere negócios, é isso. Bom, eu vou xingar ou eu vou chutar, porque não está resolvendo o meu problema. Bom, já há algum tempo, vem sendo desenvolvida uma metodologia chamada de metodologia ágil, e essa metodologia ágil, ela trabalha de uma forma muito diferente. Tanto que hoje, grandes empresas de internet do mundo, como Google, como Facebook, usam esse tipo de metodologia para construir software. E quando a gente fala em e-commerce, a gente está construindo software, construindo ou adaptando. Mesmo que a gente, por acaso, utilize plataformas que já são consagradas no mercado, de certa forma, a gente sempre tem que reformar ou construir o avião em pleno voo. Então, como eu vou conseguir fazer essa construção de um jeito ágil? O ágil, diferente do modelo clássico, ele prevê que TI e negócio trabalhem juntos. Ele aproxima a tecnologia da visão de negócio, e ele potencializa a visão de negócio pela tecnologia. E isso dá benefícios para as duas áreas, e isso, sim, é possível fazer com planejamento.